Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Russell, outro P4 estará superando o potencial do carro, e Hamilton pede mudanças no formato do fim de semana da Fórmula 1. O britânico do carro 63, destaca a Aston Martin, as curvas do circuito de Melbourne são adequadas para eles. Russell prevê que a Aston Martin será o principal alvo da Mercedes durante o fim de semana do Grande Prêmio da Austrália, em Albert Park, já que a equipe busca melhorar sua sorte. Ele cita a forte velocidade do AMR23 nas curvas de velocidade média, sendo um ponto forte para eles, que apresenta muito em torno de Albert Park, incluindo a seção de varredura rápida das curvas 9 e 10. Acho que a Aston Martin vai ser muito forte aqui, disse Russell. Eles parecem ser os carros mais rápidos nas curvas de velocidade média, e obviamente, há muitas aqui em Melbourne. Então, se pudermos lutar com a Aston e a Ferrari novamente, seria um bom fim de semana. Russell acha que outro P4 em Melbourne no atual W14, será uma superação, já que a equipe espera seu grande pacote de atualizações em Baku. Acho que se conseguirmos outro P4 ou lutarmos pelo pódio, provavelmente estaremos superando o potencial do carro, concluiu Russell. Hamilton pede mudanças no formato do fim de semana da Fórmula 1 Lewis Hamilton acha que a Fórmula 1 deveria ser mais dinâmica com o formato de fim de semana, e buscar soluções específicas para as corridas. Usamos as corridas de velocidade em alguns lugares e talvez haja algo mais que façamos. Gosto do formato do fim de semana de sprint, em que você tem aquela sessão de treinos, e há muita pressão apenas para acertar, e depois direto para a qualificação. Adorei e gostei disso. Finalizou Hamilton. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.